O Banco de Portugal suspendeu duas empresas com sede em Lisboa por suspeita de financiamento de terrorismo e branqueamento de capitais. As empresas são a Money One e a Transfax, empresas de pagamentos e câmbios. Num comunicado, o regulador explica que recolheu informações que indiciam fortemente que estas sociedades são usadas para circulação de fundos provenientes de origem ilícita. A suspensão deve manter-se até a ordem em contrário.